Salve senhoras e senhores, espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal, e se na sua opinião o conteúdo desse canal te agradou e contribuiu com boas informações, considere se inscrever e dar um like, quem sabe deixar um comentário que me ajudou muito aqui no YouTube. Hoje finalmente eu tô trazendo conteúdo de fato diferente no canal, mais pessoal igual alguns vídeos antigos, mais trocando ideia sobre um assunto mesmo, mas a dinâmica do vídeo ainda vai ser a mesma, onde eu tô fazendo alguma coisa como editando um vídeo ou jogando algum game. Se ao decorrer desse vídeo você se interessar por algum item aqui do meu setup, sinta-se a vontade pra conferir a descrição onde todos os links e de tudo que eu uso pra trabalhar e peça por peça do meu computador tá listadinho, e se for comprar alguma coisa eu peço pra que compre pelo link que eu deixei porque fortalece meu trabalho e me ajuda a manter uma boa qualidade aqui no canal. Dito isso, bora conversar sobre o assunto principal desse vídeo que eu já estava planejando há um bom tempo, e fica até o final desse vídeo porque não é simplesmente eu falando sobre headsets, eu quero adentrar em camadas mais profundas desse tema e teoricamente tirar leite de pedra do assunto, enfim, assiste aí meu rei. Então, como vocês puderam ler no título, eu parei de usar os maravilhosos ou não headsets, quer dizer, não totalmente porque eu uso as vezes pra trabalhar, uma vez que eu trabalho editando o áudio aí realmente não tem como, mas no geral mesmo eu só estou usando a minha maravilhosa Soundbar C4 da Fozzi, que mudou completamente o ambiente aqui do meu setup. Bom, eu jogo desde que eu me entendo por gente, literalmente eu não consigo lembrar alguma parte sequer da minha vida em que o videogame não estava presente. Desde os momentos em que eu sentava a bala de sniper no COD BO2, que inclusive pra mim é o melhor COD já feito de todos os tempos, sem comparação. Como eu amo esse game, cara. E também dos momentos em que eu jogava LEGO Marvel, que sem dúvida alguma é o melhor jogo de LEGO junto à franquia LEGO Harry Potter e LEGO Star Wars. Ok, mas o que isso tem a ver com headsets? O fato é que eu nunca usei headset pra jogar até eu montar um PC Gamer, e sinceramente eu só usava pelo fato de que o meu monitor não tem som embutido e eu não tinha uma caixa de som legal pra deixar por aqui. E usar headset pra tudo, cara, desde ver um vídeo no YouTube até jogar, esgotou a minha paciência ao ponto de eu até evitar ouvir qualquer coisa no PC. É uma coisa extremamente chata pra caralho pelos seguintes motivos. A minha cabeça dói pra caramba quando esse troço fica por muito tempo afundando meu crânio. E pra mim a pessoa ainda é um agravante, porque eu sou nada mais nada menos que um editor de vídeo. E meu amigo ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas seguidas editando um vídeo num calor digno das profundezas do submundo com fone é angustiante. Tanto que eu sou uma pessoa que dificilmente tem chaqueca, mas a partir do momento que eu comecei a usar headset se tornou algo até que comum e sinceramente, quem tem sabe o quão merda é você ter que fazer o seu trabalho e não poder por causa de dor. Então assim, quando eu adquiri uma soundbar, o meu mundo ficou mais colorido, ficou mais gostoso de se viver, tudo ficou mais cor-de-rosa e saltitante. Então assim, pela sua paz de espírito e bem-estar, compre uma soundbar. A sua alma vai estar eternamente grata por você ter tomado essa decisão. Até no seu trabalho, que você não gosta absolutamente de ninguém, vai melhorar. Até nisso resolve. Outro motivo essencial. Galera, eu sou uma pessoa que detesta, detesta ter cabelo longo. Por mim, meu cabelo ficava na zero eternamente e é isso. Porém, ele cresce e cresce muito rápido. Tanto que eu corto meu cabelo de duas em duas semanas. É sinistro. E quando eu uso headset, meu cabelo cresce todo cagado. A parte em que a haste do headset cobre, não cresce cabelo direito. Fica desnivelado. Sabe quando a prefeitura, em época de eleição, passa piche só numa parte da rua e uma parte fica toda preta e a outra parte toda cinza? É o meu cabelo, irmão. Eu estou literalmente ficando calvo aos 18 por usar headset. Então pare enquanto ainda há tempo. E eu não estou falando isso do ano, não. Headset realmente vai te deixar com um pouco de calvície ou com um buraco na cabeça ao longo prazo. Lógico, não vai abrir uma cratera no seu coco. Só um alto relevo, mais um motivo para você comprar uma soundbar. Apesar de tudo isso que eu falei, o mais doido de tudo, pelo fato que eu parei de usar os aniquiladores de crânio, é que eu tenho muito mais vontade de jogar videogame. Com videogame eu quero dizer o meu PC aqui. Há um tempão atrás eu fiz um vídeo falando sobre aquele famoso termo, a síndrome do PC Gamer. Que hoje em dia eu até gostaria de fazer um vídeo sobre isso, porque a minha opinião mudou bastante em relação a isso. Mas enfim, para quem não sabe, basicamente esse termo se refere a sua ausência de vontade de jogar. Apesar de ter montado um PC dedicado a isso e que roda tranquilamente as coisas que você joga. Basicamente é, montei um PC Gamer de 10k e eu só uso para ficar olhando os wallpaper bonitos em minha área de trabalho. E sim, eu tinha um pouco dessa sensação, porém depois que a benção da ação do bar chegou, eu me sinto com muito mais vontade de sentar aqui na cadeira e passar a tarde jogando como se não houvesse o amanhã. Eu acho que no meu caso isso é bem particular, porque como eu falei no começo desse vídeo, desde pequeno eu nunca usei headset. Então quando eu vim para o PC eu tive que usar e com o passar do tempo essa experiência de jogar com alegria para descontrair foi ficando cada vez mais chata. Claro, eu acho sim que tenha mais motivos os quais eu consegui aliviar entre aspas essa síndrome do PC Gamer, mas com certeza usar um som externo contribuiu muito para isso. Eu me sinto genuinamente mais feliz em jogar e é muito bom só sentar aqui na minha cadeira, ligar o PC e ter um som legal para fazer as coisas que eu gosto. Descansar a mente e me divertindo. Apesar de ser uma sensação conhecida, ao mesmo tempo é nova porque eu nunca tive um PC Gamer antes desse. E às vezes eu me pego mais admirando a beleza do meu setup do que propriamente aproveitando um game. Até porque quando eu tinha o meu Xbox 360 eu não parava para ficar admirando ele. Mas acaba que por vários itens aqui do meu setup terem sido fruto do meu trabalho, às vezes eu me pego pensando nisso e entro no limbo de pensamentos. O fato é que voltar a usar som externo me fez lembrar dessa época e contribuiu para eu aproveitar mais enquanto jogo. E talvez para você que sofre com uma melancolia quando vai jogar, provavelmente voltar a usar ou a não usar algum item desse tempo possa te ajudar. No meu caso foi parar de usar headset, mas para você pode ser um controle ou algum outro acessório. Bom, cada pessoa tem a sua história. Só toma cuidado para não confundir isso com saudosismo e ficar fazendo de tudo para as coisas voltarem a ser como eram antes. Porque as coisas mudam e o que resta é aquele sentimento de nostalgia das suas tardes jogando Minecraft e COD. É triste, eu sei, mas olhando pelo lado bom, hoje você tem um videogame, seja um PC ou um console, e se não tem, está no caminho para conquistar, que muitos provavelmente devem rodar diversos jogos numa boa qualidade. Eu sei que é clichê, mas tenta fazer isso que eu falei ao longo do vídeo e dá uma relaxada, cara. Videogame é um tipo de entretenimento feito para você se divertir e é para isso que ele deve ser usado. Não jogue entre aspas por obrigação própria, porque isso só vai atrapalhar uma experiência que era para ser boa e divertida. Enfim, é isso. Senhoras e senhores, chegamos ao final do vídeo e eu espero que o meu discurso de ódio contra headsets tenha sido bem sucedido e que eu tenha conseguido te fazer parátios a eles e comprar uma soundbar. A garantia de que a sua vida vai melhorar pelo menos 5% é totalmente verdadeira. Inclusive, fazer o roteiro desse vídeo foi muito legal, me trouxe várias lembranças de quando eu tinha o meu Xbox 360 e eu estou pensando seriamente em comprar Lego Harry Potter. Quando aparecer uma promoção na Steam com esses jogos, muito provavelmente eu devo comprar e trazer aqui no canal como plano de fundo. Lembrando, o link de todo o meu setup e PC está na descrição. Like, inscrição e comentário são de graça. Muito obrigado pela sua atenção e falou!